Música Tati Portela carrega na bagagem uma experiência de 17 anos cantando reggae e dividindo o palco com os 7 homens da banda Chima Roots. No momento, compartilha com o público outras facetas de sua arte, interpretando outros ritmos como o samba e o blues em uma banda em que só participam mulheres. Sem se desligar das suas origens, ela segue firme uma carreira sólida, encantando a todos com seu sorriso e linda voz nas duas bandas. No Faces, ela fala da carreira, das suas origens de Santo Ângelo na região das Missões e da musicalidade das mulheres. Silêncio no estúdio. Quando a luz do palco se apagar e todo mundo ri quando o palhaço quer chorar e a lágrima sair, não tenha medo de aceitar. Se a lágrima sair, ela veio mesmo pra lavar caminhos que se traçam feito mar de solidão. Quando se está só em meio à multidão, deixa que a vida dá um jeito. O porquê desta canção que vem de dentro. Bom, a minha vida começou numa família matriarcal, né? Eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó em Santo Ângelo, nas regiões das Missões. E eu me lembro da minha infância regada aos discos de vinil da minha mãe. Então, essa coisa da música, pra mim, sempre foi bem natural, assim. Eu não via que eu tinha uma voz afinada e eu via minha mãe muito tempo cantando. Então, são coisas que me remetem a sempre estar a música intercalando as minhas memórias, né? Eu me lembro da minha avó e da minha mãe ao redor do fogão à lenha e abrindo voz e eu achando aquilo lindo. Então, já vem de família essa coisa de cantar e a casa sempre foi com música. Eu lembro do Vinil Baden Powell, meu caro amigo, e um especial deles, Regina, porque eram os únicos que tinham em casa. Então, eu tinha quatro anos e as primeiras músicas que eu aprendi a cantar foi Chico Buarque, Liz. Acho que isso fez aflorar essa coisa da música em mim, assim. A minha mãe também sempre cantou muito bem, canta melhor que eu. Mas vem do avô. O meu avô era maestro, bisavô, maestro em Pelotas. Então, essa coisa enraizada da música já vem há muito tempo. Mas eu fui me despertando desse lado musical quando eu vim para Porto Alegre. Eu vim estudar aqui, eu queria fazer comunicação social e entrei numa banda de reggae music. Até hoje, 17 anos de Chima Roots. E agora eu comecei uma nova fase da minha vida, porque eu comecei a tocar violão e compor as minhas músicas. Eu acho uma forma mais natural também de tu querer fazer as tuas próprias canções, porque é uma coisa muito mais intimista, né? Colocar para fora o que tu tem sentido por dentro. Então, eu me aventurei nisso, assim, de compositor, composição. E aí começou a sair alguns blues, samba, algumas outras músicas que não entravam, não encaixavam no estilo reggae. Então, eu pensei, quer saber, vou fazer um projeto agora, novo, com uma banda de mulheres. Porque eu sou uma única mulher entre 20 homens e 17 anos de estrada. Eu queria ver, pelo menos, a diferença que era, né? Essa estrada com as mulheres. E está sendo lindo, tudo um começo. Para mim, eu estou encarando como um recomeço também, né? Para eu entrar na banda de reggae, os meninos tinham feito o curso onde eu trocava, fazia uma permuta. Então, era um pré-vestibular que, para eu pagar o meu curso, eu trabalhava o dia inteiro, o cara crachá, o cara crachá. E pagava o meu curso. E os meninos tinham feito, os meninos da Chima Ruth, já existia a Chima há um ano. E eles estavam a fim de gravar o disco. Então, eles já tinham os meninos todos, só que queriam uma menina para fazer os back-invocals e tal. Bem clássico do reggae ter a back-invocal mulher. E aí, eu fui fazer um teste, foi a primeira vez na vida, eu encarei um teste, porque... Eu não sei porquê, tinha outras meninas que cantavam comigo nesse grupo e só eu quis fazer. Então, eu peguei um ônibus, não sabia nada de Porto Alegre, eu só tinha o dinheiro da passagem, de ida e volta, não podia me perder. Fui lá e cantei Iemanjá, que é uma música que tem um único solo meu no primeiro disco, né? Então, para mim, foi uma coisa natural. Eu deixei as coisas fluírem, porque, na verdade, não era o meu intuito de ser cantora. Mas as coisas foram para esse lado e eu deixei fluir. E estou aí há 17 anos. Mas o mais engraçado é como eu me descobri como musicista. Nesse próprio curso, tinha umas aulas musicadas que eram cantadas. Então, as leituras obrigatórias, por exemplo, o Continente tinha músicas como o Vento Negro. Então, eu achava aquilo lindo. E aí, o cara crachá ficava olhando com aquele olho esticado para aquelas músicas lindas. O Plauto Cruz e o Mário Barros faziam o violão e a flauta, que são ícones aqui do Rio Grande do Sul. E eu fui escovar os dentes, aquela coisa que tem que correr lá no mesmo trabalho. E eu estava cantando uma Elis Regina. Aí, quando eu saí, o Plauto Cruz disse, pode cantar de novo essa música? Tu está cantando lindamente. Aí, cantei e, a partir dali, eu virei cantora. Porque daí ele me tirou do cara a crachá e me botou nesse grupo musical. Então, eu comecei a passar por os colégios com eles, com esse próprio curso aí de pré-vestibular. Então, ali surgiu. Os meninos ficaram sabendo que eu cantava por causa dessas aulas musicadas. Então, é por isso que eu acredito nessa coisa da fluidez. Eu tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu. Estou com 35 anos já. Já fiquei em Porto Alegre. Eu, geralmente, costumo voltar no Natal para visitar a família. Porque a minha avózinha, que afina o meu violão até hoje, tem 97 anos. Então, eu vou lá visitar ela sempre no final de ano. Geralmente, eu tenho que fechar um pouco a agenda, porque é bem na época que tem muitos shows. Mas, para mim, é primordial eu voltar para as minhas raízes, sabe? Eu gosto de ir até a porta da casa, onde era a minha casa. Gosto de revisitar o meu passado, assim, aonde eu vim. A Tati criança na escola, sempre fui muito comunicativa. Desde os 3, 4 anos de idade, a minha mãe tinha medo de me perder, porque eu ia para a casa de qualquer uma pessoa que me chamasse para ir. Então, eu me enxergava mais como uma comunicadora mesmo. A música era só uma coisa que me fazia feliz em casa. Mas, na época, eu me lembro que todo mundo escutava Xuxa e Paquitas, e eu ficava escutando eles regindo. Então, as pessoas da minha idade não achavam aquilo muito normal. Achavam aquela coisa mesmo que ela está cantando essas músicas de velho. Então, eu me lembro mais da comunicação. Eu me lembro de uma vez que teve um problema de bullying, que na época não existia essa palavra bullying, mas tinha umas pessoas que ganhavam bolsa. Eu estudei em um colégio de freira, e aí chegou uns meninos que eram muito rejeitados pela turma. E eu me lembro que o professor me chamou e disse, eu sei que se tu agregar eles lá junto na turma, as pessoas vão respeitar eles. Então, eu vi o tamanho da responsabilidade da comunicação. E realmente aconteceu com naturalidade. Então, na minha infância, sempre eu pensei, vou ser comunicadora, vou fazer comunicação social. Mas a música me abraçou, então eu não tive como negar. Uma coisa mais engraçada do mundo é isso. A minha mãe é mais solteira e me criou com todo amor e carinho, mas eu tive a figura paterna pelo meu Dindo, né? Até hoje, eu chamando ele de Dindo. Então, eu supri essa necessidade da figura paterna no meu pai emprestado ali, que morava ao lado da minha casa, onde eu sempre fui muito afetiva. Então, eu acho que eu abracei, beijei e curti mais esse pai do que os próprios filhos dele. E isso era a coisa que mais me indagava. Eu digo, nossa, eu tenho bastante o feminino encrustado em mim, nas minhas raízes, e fui cair numa banda só de homens, né? Isso eu me indagava. Mas eu acho que foi primordial, porque agora, assim, eu sei muito bem como é a diferença da cabeça masculina e feminina. Na verdade, eu fico pensando também nessa coisa da música e do músico, né? Eu acho que a profissão músico é masculina mesmo, porque as pessoas pensam que é um super glamour e que eu vou chegar e vai ter tapete vermelho me esperando. E não é assim. A gente pega estrada, dorme mal, come mal. Mas eu acho que essa coisa de não me levar a sério, porque eu acho que as pessoas se levam muito a sério, assim, ah, eu preciso das regalias e tal. Então, eu sempre fui junto. Não tinha essas regalias, assim, ah, se eu levava uma mala pesada, era eu que vou levar a minha mala pesada, quem mandou levar a mala, né? A gente, eu não sei por que o ser humano tem a mania de só se lembrar das coisas boas, né? Eu acho que isso só tem um sentido, mas eu me lembro dessas coisas pequenas, como ir até o Rio de Janeiro de ônibus com esses 20 homens dentro do ônibus. E era na época da dengue, estourou os dois pneus e a gente ficou no meio da estrada. Ali eu estava com medo, ali eu fiquei um pouco com medo. Como também coisas de começo, de não ter produção. Então, a gente se aventurava onde queriam levar o show da Chima. Então, eu me lembro de uma época do segundo ano da banda, que a gente foi para a Ilha do Mel. E na Ilha do Mel, a gente foi contratada por um cara que, na verdade, já tinha quebrado o bar, já estava fechado e nós já estávamos na Ilha do Mel. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente sempre contou com o quesito sorte, porque o padeiro da Ilha do Mel nos acolheu na casa dele. A gente dormia num espaço que era do lado de onde faziam os pães. Então, a gente acordava de madrugada com a fabricação e tal. E aí, eles nos davam o café da manhã. E era a nossa única refeição. Então, a gente ficava o almoço e janta só na água e na mora música. Eu me lembro mais dessas coisas. Eu me lembro também de uma fase que eu fui ganhar o prêmio... Ai, nem sei se falo agora, que vergonha. Fui ganhar o prêmio de melhor cantora, de revelação, do lado de cá, que foi o nosso disco só para brilhar. E aí, me chamaram para fazer o espetáculo do Prêmio Assorianos. E era um especial do Cleito Credir. E me deram uma música muito difícil, que eu me lembro da Simone cantando. Era uma abertura de uma novela bem antiga, que era, vem cá, de qualquer maneira, balança a minha arrozeira. Eu errei toda a música. E era ao vivo, e era um medley. Eu me lembro dessa fase, assim, do Cleito Credir na plateia, me olhando, assim, quem é essa cantora errando toda a minha música. Mas eu não perdi. Eu fiquei sambando, sambando de coque-banana, e continuei até o final, errando. Mas fiquei até o final. Essa coisa quase... Fiquei uma semana sonhando com as risadas das pessoas. Mas isso faz parte também, né? O erro também faz parte. A melhor lembrança que eu tenho dessa estrada longa, desses 17 anos, foi a primeira gravação do DVD ao vivo. Porque a gente foi... Na verdade, o começo da banda era antes da internet, desse boom do YouTube, de ter esses canais que tem também. Que esse é o lado bom da tecnologia, porque tu pode divulgar teu som para todo mundo, né? E nós éramos na época que fazíamos o xerox com um papelzinho para pedir as músicas nos rádios. E nós mesmos pedíamos a música, até que eles descobriram que era a gente que ligava. E diziam, não, a banda não pode pedir a música. Mas eu me lembro muito dessa gravação em 2007, da gravação do DVD ao vivo em Curitiba, porque a gente sempre fez esse trabalho de formiguinha. Conseguimos conhecer o Rio Grande do Sul inteiro, galgando o nosso espaço. Depois a gente foi fazer festivais daqui do Sul. E a chegada em Curitiba foi uma coisa bem pensada. Vamos passar por Santa Catarina, depois vamos para o Paraná. E no Paraná a gente tocava num bar chamado Churrasquito. Tu imagina, né? Era só uma névoa de churrasco e um palquinho desse tamanho para 11 pessoas no palco. E isso me marcou muito, porque eu vi que foi um trabalho de galgar o seu público. Não caiu de graça esse público. A gente conquistou. A gente ia para as portas das faculdades, fazia som. Então, quando eu fecho os olhos, a coisa mais linda e gratificante foi o DVD ao vivo em Curitiba, a lotação máxima. Foi perfeito. Então, é a coisa que mais me marca, assim. Aquele vestido laranja. Aquela turma toda cantando. Olha, quem escolhe a música, a arte, eu acho que ela no primeiro viés não é contar com a grana, né? Porque a gente também tem que ser meio que produtor junto. A gente descobriu isso com o tempo, né? Porque tu vai saber melhor o que tu quer fazer da tua história, né? Até hoje eu não ganho dinheiro. Muito bem dinheiro. Acho que se eu tivesse feito comunicação social, talvez viesse mais grana. Mas eu pensei em seguir o coração. Todo mundo, meus amigos que trabalham com arte, com música, geralmente, às vezes, a gente até paga. Esses meus projetos, meus solos, eu meio que empato, assim, de tanta coisa que eu quero produzir. Eu quero que tenha uma luz boa, eu quero que tenha um som bom, que as pessoas saem de lá arrepiadas. Então, para ter essa estrutura, tu precisa pagar. Então, meio que, às vezes, empata. Mas o que eu quero dizer, assim, que a música, ela me completa no sentido de o que precisar vir vem. Às vezes, quando eu estava, porque as contas não deixam de vir, né? No começo do mês e tal, e eu também mantém a minha família, no começo eu ficava mais aflita com esse sentido. Eu digo, nossa, por que eu fui trabalhar com arte se não vai me dar um retorno financeiro? Eu vou ficar sempre apavorada todo mês se eu vou conseguir ter dinheiro. Mas, realmente, toda vez que eu precisava, vinha algum show do nada e supria aquela necessidade daquele dinheiro na hora. Eu acho que é uma magia maior, eu acho que é uma conexão. Tu precisa estar atento nessas conexões. Quando eu tinha 15 anos, o meu sonho maior era casar e ter cinco filhos. Tudo que eu... Eu sentia nessa necessidade, né? Óbvio, por a minha mãe ser solteira, eu dizer, não, mãe, essa correria sozinha eu não faço. Não vou correr. E é engraçado como as coisas mudam, né? Hoje, com 35 anos, eu ainda acho que eu tenho a cabeça dos 15 anos. Mas a vida me levou para a arte e ela me supri já essa necessidade de família. Porque eu acho que eu sou uma pessoa meio carente, essa coisa de querer o contato com o público e a comunicação e querer ser bem aceita, quista, me faz, eu acho, que ter uma abertura maior, uma entrega maior. Quando eu estou no palco, é o mesmo momento que eu tenho, assim, de respirar fundo e ser eu. Porque na correria do dia a dia, a gente até esquece, né? São só duas horas da tua vida. Então, o palco, ela... Eu não sou aquilo. É só uma parte da Tati Portela. Mas é muito engraçado. Passou 15 anos e nada aconteceu, né? Não casei, não tive filhos. Mas estou bem completa com a música, assim. Com 50 anos eu me vejo numa feira do livro, lançando discos infantis, dando um outro viés para a minha vida, fazendo os shows, mas mais cedo, nos shows de teatro, podendo voltar para casa às 10 da noite. Acho que com uns dois, três filhos. Se não der para dar, eu vou adotar todo mundo. E num sítiozinho, que eu gosto também do contato com a natureza, assim. Eu gosto mais de terra, de mato do que mar. É isso que eu me vejo daqui a 50 anos. Feliz. Nas minhas composições tem muito esse autoconhecimento, essa busca aí. O violão foi uma forma autodidata. E eu vi os meninos tocar violão e eu disse, ah, vou comprar um violão, vou aprender, né? Porque as revistinhas. Então, as primeiras músicas que eu fiz, até gravei algumas canções na Chima. E foram insights, como a primeira canção foi Mãe Terra. Uma música que até é bem atual, porque falava sobre os cuidados da terra e tal. E mais sobre essa ligação da mãe, mãe, terra, né? Essa palavra. E era uma música de seis minutos, obviamente não era uma música comercial, não iria tocar em nenhuma rádio, mas eu vi que eu poderia colocar o que eu penso nas composições. Na verdade, eu não me acho uma supercompositora, acho que não é o meu forte. O meu forte é interpretar. Eu gosto de ser uma boa intérprete, conseguir pegar uma canção e me apropriar dela. Mas o foco agora nas minhas composições, por exemplo, no meu samba, como o meu nome é Tatiana Bandeira Portela, eu quis fazer o meu primeiro samba como se eu estivesse lá no morro, na velha guarda da Portela, e como se tivesse morrido o cara consagrado deles e que tivesse perdido um pedaço da vida deles. Aí eu fiz o samba seis com essa música, levou esse nome porque foi uma reunião com cinco amigos que estavam lá em casa e a gente compôs essa música. Blues Calado, que é o meu primeiro blues, eu compus num bar na Cidade Baixa, que ainda dava para levar o violão. E eu comecei a compor, foi a dor de amor maior que eu tive na minha vida. E ali eu vi, olha, essa é a música que eu mais tenho orgulho, sabe? Porque está muito o que eu estou sentindo ali. Então, quando tem verdade nessa história, as pessoas conseguem se ver nela. Então, quando eu estou fazendo o meu show solo, as pessoas se arrepiam mais no blues. O samba é um samba enredo, um samba canção. Então, ela vai levando as pessoas para essa atmosfera. Mas o blues calado arrepia. Arrepia as pessoas. Tem chamamê nesse repertório, tem... Por que o chamamê? Porque eu chamei uma menina... Eu fiz uma entrevista uma vez e conheci a Paloma e Micuí, que é uma dupla que tocam no... Elas são de Bento Gonçalves e elas fazem o passeio da Maria Fumaça. Então, elas tocam uma viagem inteira, assim, guerreiras. A viagem inteira para os turistas e tal. E eu achei elas uma cara, um encantamento. Me encantei por elas. E eu disse, meninas, vamos fazer uma participação no meu show? Então, eu entro cantando um chamamê, que foi uma composição da Gisele De Sante. Eu canto com elas tango para a Tereza, que também me lembra da minha infância. E aí faço o tango do mal, que é uma mulher da atualidade, uma compositora da agora, Simone Masser. Então, esse show, ele... A maioria das músicas são as minhas composições, mas eu quis buscar compositores novos, que falassem essa linguagem nova, né? Então, eu chamei também o Felipe Cato, que também é um gaúcho, que faz músicas maravilhosamente, que canta como o Chico Buarque, como a mulher falando em primeira pessoa. Aí eu peguei um samba dele, a Roupa do Corpo. Peguei Lineker, que também é um cara que eu amo a composição dele. Mas eu escolhi esses novos compositores, mas para integrar o que fala nas minhas músicas. Então, tem muito empoderamento feminino, sim. Eu sei que é piegas falar essa coisa do empoderamento, mas eu gosto das coisas piegas, porque quanto mais tu fala, mais fica na cabeça das pessoas. Se eu tivesse nascido em outro estado, eu nasceria na Bahia. Primeira semana que eu coloquei o pé na Bahia, no primeiro show lá, as pessoas pensavam que eu era baiana. Eu acho que até tem um timbre baiano, apesar de não ter escutado muito a música baiana, não. Mas o Chico, o Chico, mais o Gilberto Gil, a Gal, a Maria Bethânia, mas eles ficaram muito pouco tempo lá, quer dizer, foram para o Rio de Janeiro também. Então, não sinto muito sotaque neles, nem é pelo sotaque. Mas por essa coisa, povo, de gostar de capoeira, de roda de samba e de contato físico humano, a Bahia tem muito isso, ela te acolhe de uma outra maneira. Mas eu curto nascer no Sul, por ter nascido no Sul, porque mostra mais resistência ainda. Eu não digo pelo fato, assim, tem pessoas que já são mais bravas nesse quesito, dizendo assim, a gente mora lá no fim do mundo. Mas é mais difícil, sim, de conseguir excursionar, porque sair daqui para Belém do Pará é muito mais difícil, né? A pessoa tem que querer muito o teu show, porque só de passagem aérea já dá para colocar uma banda local. Mas isso dá mais força em saber que as pessoas gostam muito do teu trabalho e vão pagar para ir, né? Vão pagar para te assistir os teus shows lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu acredito, assim, eu me preparei, comprei o meu apartamento aqui, quis construir a minha história aqui em Porto Alegre também. Então, eu tenho um carinho muito grande, assim, por essa terra. Então, é uma opção também de me munir, porque se tu fica muito tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, tu precisa participar de todas as TVs, todos os eventos, todas as rádios. Tu fica muito disponível e aí tu não tem como se cobrir muito, não tem como se defender. Aqui eu posso procurar selecionar o que eu quero fazer, o que eu não quero. A Cidade Baixa contribuiu muito para mim no quesito compositora, porque a Chima não fez muitos shows aqui. A gente geralmente fazia shows grandes, tipo o Fiteatro Pô-de-Sol, coisas gratuitas, né? Os primeiros shows no Marinha, no Parque Marinha do Brasil. Mas a minha vida, aqui em Porto Alegre, ela fica ali, entre a Redenção, Cidade Baixa, Santana, é onde eu circulo, é onde eu tenho os meus amigos. Mas a coisa que mais me marcou como compositora foi o Autoral Social Club, que foi um evento que a gente fez com os compositores da atualidade. Então era só tu se inscrever, ia com violão e voz, tu tinha direito a cantar três canções, e tudo começou bem com poucas pessoas. Tinha seis, sete pessoas no começo e acabamos, terminamos com 47 compositores nessa nova geração. Então eu tenho um carinho enorme pelo bar, pelo boteco, principalmente do Marinho. O Marinho é um lugar que eu ia antes mesmo de ser cantora, porque rolavam os violões nas mesas. Então quando eu via que alguém ia cantar um lupicinho, alguma coisa, eu já me colava na outra mesa e já cantava junto. Nunca esperei ser convidada, sempre me colei. Então eu tenho esse carinho enorme, porque assim a gente consegue também, ter uma afinidade, um tete a tete, uma troca. Não tem tanto distanciamento de um palco gigantesco, com uma estrutura mega, que às vezes a tua plateia fica lá atrás, atrás do VIP, atrás do... Enfim. Então essa coisa da Cidade Baixa me traz isso, esse contato imediato com o teu público. Isso é primordial, para ter essa afinidade. A música que mais as pessoas gostam de me ver cantando foi a Verso Simples, porque realmente é uma música que ela traz isso, de não dar valor para as coisas que a gente pode comprar com dinheiro, os bens materiais. Porque essa música, a Verso Simples, foi feita por uma namorada do Sander, que dizia, tu nunca me dá flores. E aí ele fez essa música. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza deste mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos, simples, mas que fiz de coração. Ai, que chique, parece que eu estou em uma coletiva. Olá. Olá.